A pergunta da Palova hoje é para que que serve este decoder daqui? Para você codificar e descodificar informações. O jeito que as informações são gravadas, são utilizadas, elas podem ser representadas de formas diferentes para sistemas diferentes conseguirem ler melhor. Por exemplo, o mais básico talvez seria o ASCII. Vamos até puxar aqui um ASCII Table. Originalmente, os compradores só conseguiam mexer com o ASCII. E o ASCII era uma forma que o computador armazenava informações. Por exemplo, se o computador, meu favorito é o 41, se o computador gravava o número 41 em hexadecimal ou o equivalente seria 65 em decimal, tinha o computador, você poderia falar com o computador, esse pedaço de memória, que tem estandos de números, é um texto. Então, ele iria vir aqui, olhar esse 65 e ver que é uma letra A maiúscula. Então, existem formas diferentes de representar essas informações. Agora, se você ver aqui, você não vai achar um CCD. Então, eles tiveram que inventar outros sistemas de codificar informações para ter mais coisas. Hoje em dia, nós temos até os emojis, que são certos caracteres especiais também. Então, é isso. Então, você codifica o 65 com ASCII e ele vira a letra A. Esses com ASCII, o jeito de codificar com ASCII é UTF-8. Às vezes, aqui nós temos HTML, o código dele de HTML também. Às vezes, nós queremos um caractere especial, igual a esse menos do que daqui, e queremos que o seu navegador consiga interpretar isso literalmente. Então, esse seria o código que ele está usando. Então, o decoder, ele consegue transferir de um tipo de codificação para outro e voltar. Por exemplo, nós podemos escrever desse. Você tem um teste que eu escrevi em português, né? É um teste. Nós podemos codificar ele com essas opções daqui. Aqui, nós podemos codificar ele com ASCII. ASCII, hexadecimal. Então, ele foi pegando. Então, 49. Então, vamos olhar aqui. Esse 49 é um I maiúsculo. Aí, os próximos dois, 73. Em hexadecimal. É um S minúsculo. Então, dá para você converter de um formato para outro. Se você pegar um texto e você acha que esse texto é simplesmente uma informação escondida em algum formato, é porque se você visse esse número daqui, você não ia suspeitar que é uma frase e isso é um teste. Mas, você pode pegar ela, colocar aqui, clicar descodificar ASCII, hex. Aí, você vai ter o que ele era originalmente. Fez sentido? Sim, assim, o objetivo, eu sei. Eu só não sei escolher. Qual tipo, entendeu? Eu já vi você escolhendo. Agora, vai ser assim. Aí, eu ainda não sei. Não tem problema. E isso vai pegar um pouco mais com o tempo, com a experiência. Mas, o mais comum que você vai ver, vai ser o base 64. Que é esse daqui. Então, à medida que você for escrevendo, eu estou cansado de testes. Com o tempo, você vai olhar uma coisa assim, em aleatória, com letras maiúsculas, letras minúsculas, principalmente, se tiver um igual assim no final, você vai suspeitar. Eu acho que isso daqui, provavelmente, é base 64. Você vai pegar aqui, colocar ali no codificador, descodificar base 64. Mas, isso vai ser com o tempo. Você vai criar essa percepção. Mas, para mim, o mais fácil é o base 64. Porque são, aparentemente, letras aleatórias, maiúsculas e minúsculas. E, ele tem que ter, assim, um múltiplo de quatro. E, quando não tem letras suficientes, ele adiciona o igual no final para compensar. Vai ser um múltiplo de quatro. Ele pode ser enviado em todo tipo de informação. Pode ser uma foto. Pode ser um tanto de coisa. que você pode codificar ele em base 64 e fica fácil para você copiar e colar ele em algum lugar. Entendi. Obrigado.